A operação da Polícia Civil aconteceu nesta manhã de quarta-feira. Foi cumprido um mandado de prisão preventiva e nove mandados de busca e apreensão. A ação policial tem foco no combate à exploração sexual infanto-juvenil praticada virtualmente. A investigação conta com o apoio da Polícia Federal. A operação ocorreu simultaneamente em cinco municípios paranaenses. Curitiba, Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, Guaratuba, no litoral, Nova Londrina, no noroeste e em Palmas, no sudoeste do Paraná. Após aproximadamente um ano de investigações, a Polícia Civil identificou suspeitos de armazenar e compartilhar material pornográfico infantil pela internet. Em um dos casos, foi constatada a produção desse tipo de conteúdo. Esta é a segunda fase da operação, que teve início em março com a prisão em flagrante de dois suspeitos.